Salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Dona, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vlog 119, estamos em Boiânia e agora pro vlog. Mano, 4 minutos. 2 minutos, na real já vai virar 4 e eu ainda tô aqui. Mano, eu vou ter que correr de chinelo e mochila, que coisa feia. Mas rezem por mim, se esse vídeo não sair, vocês já sabem. 2 minutos, 29, 41, 20, 45 e eu tô acalicindo com muita sorte, então vamos correr pra tentar pegar essa merda. Mano, ela no fundo ainda. Sem ninguém na 49 e nem na 50. Eu vou ver se é esse daqui. Boiânia. Viagem, se for 10, 45 é o nosso. Esse pano é não, hein? Amigos, vencemos, beleza? Nossa, tá aqui, ó. É esse bonito aqui. Acho que é igualzinho o que a gente foi pra Brasil essa semana passada. Cara, o meu coração, ele tá batendo de uma forma. Que nossa, cara. Quanto é que pariu, mano, é sério. Eu saí do metrô e era 10, 45 e falei, mano, não vai dar tempo. E deu tempo, bora pra Goiânia. 7, 40 e o ônibus parou. Mano, aquele ali tá indo pra Uberlândia e, tipo, tem blablacar que chega lá às 7, 5 e meia. Só que, mano, eu não tenho dinheiro pra nada, cara. Eu vou ver com o motorista se vai demorar ou não. Esse, então, o ônibus quebrou e agora acabou de chegar o outro. Aí eu ia nesse pra Uberlândia e ia pegar um Uber de lá, tá brincando? Ia pegar um blablacar de lá. Só que aí não ia compensar porque tava pra por 60 reais e, cara... Eu não paguei, cara, nessa passada. Eu paguei 95, mas as taxas... Então, sei lá. Mas aqui já que chegou, já que vai direto pra Boa Ré, né? Querendo ou não, a gente ainda tem um tempinho pro jogo. Chegamos, finalmente. Deu tempo. Mano, eu não sei se é porque atrasou, mas, tipo, agora é... 4 horas, 4 e 3. Aí a gente chegou, tipo, uma hora depois. Sei lá. Tipo, parecia que ia demorar muito mais, tá ligado? Mas que bom que não tô certo. Mano, falta uma hora pro jogo. A situação é essa. Menos de uma hora. E nada aceita. Aceitou. Tá 7 minutos daqui. 2 quilômetros pra andar, 7 minutos. Mas é melhor do que nada. A gente vai chegar lá em cima. O estante é ali naquele portão. Chegando, galera. Conhecendo mais um estádio. Agora aqui em Goiânia, foi a revista mais fraca que eu já vi. Dá pra ter trazido a GoPro suavemente. Estamos no Raile Pinheiro. Estádio 25, mano, aqui do canal. Estou estudando em grande número. E agora procurar um lugar legal pra gravar o vídeo. Mano, tipo, aqui é o campo. Aqui é uma portinha que você entra pra lá, cara. Que não tem a mão do querido, né, gente. Olha só, aqui é o campo. Olha só. 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 Mano, se liga, essa daqui é a área de aquecimento do centro, mano. É muito perto, mano. Entrou, né? Pra mim, você falou de uma coisa, mano. Tem que ficar as manhas. Tem que ficar as manhas. Tem que ficar as manhas. Claro, é, quer dizer, mas, deu, quer dizer, claro! Vamos! O cita, a mais civilização do tempo. O cita Universal, na boa determinação. Tudo, Pedro, ohhh do outro, na voa de emoção do campo. O cara que foi doido, o cara que foi doido O cara que foi doido, o cara que foi doido O cara que foi doido, o cara que foi doido Esse é o árbitro que deu mais cartão no Campeonato Brasileiro Achei que ia aquecer, mas é só um xizinho do Medusa. Achei que começou bem, mas agora é só na Goiás, cara. E assim como na discussão se não chega no arcado. Mano, o Santos vai gravar muito rápido. Meu Deus do céu. Come, 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 come. Vamos. 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 Mano, o jogo tem tudo pra ser tão feio quanto do Cuiabá, cara. Vamos. 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 O que é isso? É uma batalha, pô! Caração, seu caralho! Ó, ó, ó. Bate, tu tá furo! Tá furo, tá furo, tá furo! Aí vindo chocar, beleza? Na cara do doé quando ele ficou chutar. Agora a reposição tá dando é muito boa, cara. Caralho, boa! Calma, caralho! O Santos vindo pra aquecimento. Tá baixo, Jair! A gente vai ter uma jogada aqui. A gente vai ter uma jogada aqui. A gente vai ter uma jogada aqui. 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 Tem simbol... Ou coisa. Vai ter um gol saia agora. Vai ter um gol saia agora. Vai ter uma jogada aqui. Vai ter uma jogada aqui. E as criancinhas, mano, o maior rachão e o maior do jogo. Aqui é um complexo, né? Parece que a base manda jogar aqui, treinar aqui. Mas do outro lado tem o... Caralho, tem o ginásio. Que chique foi esse, mano? Como que ele caiu, cara? Ele caiu. Vai, Max. Vai, 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 vai. Vamos ver, então. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vamos lá no Paris, né? Vamos lá no Vasco. Vamos lá no Vasco. Mano, eles não botam Para cima, para cima Mano, eles querem entrar de um, dois Faz o gol, já que está de fora Mano, eles querem entrar Mano, eles querem entrar Mano, eles querem entrar O Lucas Viva no mandato, o futebol máximo, o patatino, o peixe de juro, o parceria é o primeiro tempo e agora não está indo mais não. É Lucas Viva! É Lucas Viva! É Lucas Viva! O Carlos mexeu mais uma vez. O presuntinho ali. Agora você olha o público! E agora eu estou vindo forte. Júlio Púrpio! Vamos Santos! Mano, quando ele sai andando, a gente pode perder, tá ligado? Não precisa dizer, amor, a gente quer três pontos. Vamos, mano! Põe! Põe! Vamos, é pra cima! Põe! Põe, velho! Põe, apareça pra vir lá! O que é isso? 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 eu tô sem palavras não sei nem o que falar mas eu sei meu deus do céu mano eu tô aqui está no vídeo eu tô feia e feia e cara só queria registrar o negócio que a luísa falou quando você tá de blusa listrada e boné branco santos vence ela falou que eu não tava de boné branco contra o cunha mãe por exemplo ganhou e é isso blusa listrada boné branco e doente cara que esse ar-condicionado tá atacando muito minha rinite consegui o ingresso pra santos e são paulo domingo tá na rifa cinco reais está aqui na descrição e é isso muito obrigada para que assistiu o vídeo até aqui tamo junto é nóis mano foram sei lá muitas horas de viagem eu vou voltar de ônibus então vai ser mais 15 horas de viagem para voltar me desejem sorte e é isso até domingo vejo vocês todos na vila tchau